O Ministério da Saúde definiu o público-alvo para a vacinação contra a Covid-19 no mês de maio. Conforme o Plano Nacional de Imunização, os próximos da fila são as pessoas que possuem doenças consideradas comorbidades, como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes, por exemplo. Para receber a dose, será necessário comprovar que possui a comorbidade. Isso poderá ser feito no momento da vacinação, apresentando um comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco, como a apresentação de exames, de receitas, relatório médico ou até mesmo uma prescrição feita pelo seu médico. O Ministério da Saúde orienta que a imunização para este grupo obedeça o critério de faixa etária, ou seja, as primeiras doses serão destinadas a quem possui comorbidade com idade de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 anos e assim por diante. Poderão receber quem possui diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses, valvares e dispositivos cardíacos implantados. Também quem possui doença cerebrovascular, doença renal crônica, anemia falciforme e cirrose hepática. O Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina contra a Covid-19 em gestantes com diabetes mellitus, obesidade ou hipertensão arterial sistêmica. Isso ocorreu após o expressivo aumento de mortes de gestantes e de mães de recém-nascidos por Covid-19 neste ano. As gestantes sem doenças prévias também podem se vacinar, mas o Ministério da Saúde recomenda que seja feita uma avaliação de risco e de benefícios pelo próprio médico da gestante. A capital, o Campo Grande, decidiu na semana passada incluir mulheres grávidas no calendário de vacinação contra o novo coronavírus. Já aqui em Três Lagoas, no entanto, esse grupo ainda não pode receber o imunizante. Por aqui, somente a vacina contra a gripe influenza é que está liberada. Mato Grosso do Sul já aplicou mais de 670.944 doses das vacinas Coronavac e Oxford nos moradores. É um dos estados que mais tem conseguido imunizar a população, segundo o próprio Ministério da Saúde. Mas é importante lembrar que quem recebeu a primeira dose precisa retornar às unidades de saúde no prazo certo para tomar a dose de reforço. Se você tomou a primeira dose, voltou, já está na segunda dose. Não deixe de tomar a segunda dose quando você for convocado e a mesma estiver disponível. Não deixe de tomar a segunda dose. Isso é extremamente importante para você completar o seu esquema vacinal. Quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac, a segunda dose tem que ser Coronavac. Cobre isso das equipes de imunização para que não ocorra aqui no estado aquilo que às vezes a gente vê em outros estados, as pessoas tomando vacinas de origem diferente, de laboratórios diferentes. Então, tenha na sua mão o recibo da vacina que você tomou na primeira dose e só tome a segunda dose daquela mesma vacina. Quem tomou Coronavac, Coronavac. Quem tomou AstraZeneca, tome AstraZeneca. Em intervalo, a gente já disse para vocês, vocês já sabem de cor salteado qual que deve ser. Desde ontem, Três Lagoas passou a ampliar o público que pode receber a vacina contra o coronavírus. Agora, é a vez de quem tem mais de 63 anos e dos trabalhadores de carreira do Exército. O município também segue imunizando com a segunda dose. Mas não é porque você tomou vacina que você pode vacilar. Porque nenhuma vacina é 100% de eficácia. O uso da máscara, lavagem das mãos com álcool em gel, evitar exposição ao risco em aglomerações e, principalmente, distanciamento social. Eu com máscara, doutor com máscara, um metro e meio entre nós. É assim que a gente consegue se prevenir. O Estado espera receber, nesta semana, a 15ª remessa de doses com mais vacinas, produzidas pelo Instituto Butantan, a Coronavac. Essa é a 15ª, próxima. E nós aguardamos com expectativa, porque muita gente, eu gosto aqui de ser muito transparente, nós estamos aguardando vacinas Coronavac, para a gente fazer a aplicação da chamada D2, que está já com atraso. E houve atraso, porque houve importação do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, pelo Instituto Butantan. Houve um atraso e, nesse momento, o Instituto Butantan está trabalhando intensamente para entregar 5 milhões de doses de vacina para todos os estados brasileiros, para que a gente continue no processo de imunização.